Fala aí galera, beleza, estamos aqui para mais um jogo do canal, e hoje galera, estamos aqui para desenhar os mistérios por trás de Pig, no bug do bug, isso mesmo, estamos aqui já com o Bugol pra bugar nesse bug, estamos também aqui André, Rogério e também Vitorzum e Bulhufas, beleza? E bora lá hein galera, vamos dar play, último mapa, e sabe com quem, último mapa ali, e bot, bot ou player, eu acho melhor player, porque assim a Pig não mata ninguém, só mata cocô de neném, tá zoando galera? Mas não esquece, não esquecimento, de deixar aquele like sensacional aqui no canal, e é isso galera, bora lá, player começando em 8 segundos, 7, 6, 5, 4, e a galera já tá bugando aqui no bug, mas não, se começar, imagina, todo mundo decide bugar, é sorteado, famoso sorteado, roleta, beleza, foi Bulhufas, hein? Com o Bulhufo, aí sim, bora galera, ó, o bug vai ser o seguinte, a gente tem que ir lá em cima, nas grades, isso mesmo, lá em cima é onde que a gente sobe, lá em cima é onde que a gente sobe, né, se não a gente descesse, ia ser ruim né galera, mas bora aqui, aí sim, ó, tô até com uma skin diferente, que eu tava fazendo lá as animations animadas, beleza galera? Então vamos aqui, ó, subindo, se eu não me engano, a gente precisa de uma chavezinha, lembrando que a Pig não mata, por favor, aham, isso aí, sorry, lembrando, não mata nós, é paz, aqui a Pig, nós assinou um contrato aqui, que ela ganhará 50% da parte aqui, 50 Robux, é isso aí, Beleza, precisa da chave azul, eu vou tentar bugar aqui na, na parte da chave azul, pera aí, vamos lá galera, ó, se funcionar, eu acho bem difícil, ó, beleza, será que eu consegui bugar? Vamos tentar, hein galera, pegou a chave azul? Vai ser mais fácil, vem aqui em cima então, traz o André bugou, aí vem André, vem, 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 vem. O Pig tá vindo, sai daqui, sai daqui, é aqui ó galera, o bug é aqui, tem gente falando que tem uma Pig ali atrás, beleza? Então é só a gente bugar, vem aqui, ó, mirando pra frente, aí, ok, vamos lá de novo, ó. Aí foi, calma, não, não, não pode só encostrar, não, só encosta, não, só encosta. Bora, hein galera, vamos testar aqui ó, é bem difícil de conseguir, porque é hardcore, tá ligado? Foi aqui, ó, 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 vai, vai, buga, buga, buga no bug, opa, consegui galera, bugamo, olha aí ó, saiu, isso é impossível de Pig te matar, galera, Você faz esse bug, você fica tunadão. Galera, eu quero ver se tem como a gente entrar aqui na área do... O que é que você fez isso? Nossa, é, é, eu fiz aqui, num bug, eu ensinei num vídeo, um curr, assim, nem num vídeo. É, é, você tem que agachar, olhar pra frente, não olhar pra sua câmera, no caso, e aí você aproxima a tela com o scroll do mouse, rapidinho. Aí vai ter, vai bugar, você tem que grudar na parede, olhar pra câmera, e mexer o scroll do mouse aí pra sua câmera, aí ela vai meio que grudar na parede. Eu olho pra câmera, não tô conseguindo, eu olho pra câmera, não consigo. Ok, eita, velho, ó, galera, vamos estar por fora, vem aqui no início do mapa, galera, vem aqui no início do mapa, onde tá o carro. Vem cá, todo mundo, vem cá, todo mundo, cadê a galera? Tô indo, tô indo, tô indo, aqui vem, ó, aqui atrás. Calma aí, opa, aí sim, hein, bora, vem aqui, cadê a galera? Tô indo, tô indo, tô chegando, tô chegando. Ô, Lu, tá chegando, tô chegando, tô chegando. Ai, ó, Pig. Ó, ó, aqui, ó, ó o carrinho, ó, o Lu, que chegou, ó. Muito, galera, muito massa, e dá pra fazer isso em outros mapas, beleza, em todos os mapas, só que tem algumas áreas que são mais difíceis de acesso, né, por exemplo, umas áreas que tem as paredes mais grossas, né, digamos assim. São áreas, por exemplo, que não são essas grades, mas são paredes, por exemplo, são essas aí as mais difíceis, beleza? Vamos tentar bugar qualquer coisa aqui, pra gente ver se a gente consegue sair. Aqui eu descobri que tem uma parede invisível, galera, essa aqui é a área do batatão, se eu não me engano. Esse lugar aqui é onde que você acha o batata, e seria muito legal a gente entrar aqui, mas pena que é muito grosso as paredes, né, as paredes aqui realmente impedem você chegar no local, galera. Mas bora lá pra um próximo mapa, que é o mapa mais bugável e um dos mais irados, galera. Galera, galera, agora o melhor mapa, o melhor mapa, assim, de você andar, tá ligado? Vê tudo, mano, é um negócio incrível, é a estação, galera. A casa não tem muito segredo, é só o lado de fora, olhando lá, o bagulho doido, tá ligado? O negócio é doido. Bora lá, player, aí sim, eu espero que não seja eu, por favor, jogo. Será que dá pra bugar de pig? Não, não dá pra bugar de pig, que ela não agacha. Eu fiquei sabendo que tem um bug na... Ai, qual capítulo que é? Será que é novo? Eu acho que é no 10, eu acho que é no 10, dá pra gente testar depois. No 10, depois a gente vê. Olha esses bugs, bugou. Não, agora é a melhor coisa. Esse mapa é muito secreto, galera. Dá pra você fazer muitas coisas iradíssimas, beleza? Olha aqui, ó. Eu quero atravessar a parede, porra. Só segue, só segue, só segue, a galera, só segue. Bora, 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 bora. Quem foi a pig? Eu nem vi. Foi o Rogério. Vem, só segue, só segue, só segue. Olha que irado, não. Olha que doido, olha que doido. Tô no follow, tô no follow, tô no follow. Ó, ó. Ah, não, mentira. Mentira. Olha que doido. Ó, mano, esse aqui é o melhor mapa pra bugar, galera. Ó, ó. Ó, beleza. Vamos lá. Mano, esse mapa é muito bom. Galera, o container, ele é fechado aqui dentro, quando você não libera a área. Muito doido. Olha que doido. Galera, é... Mano, muito legal, galera. Esse é o melhor mapa pra você ir bugar, porque ele tem umas coisas muito mais legais. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, que eu buguei na terra. Que isso, velho? Aí, fui. Vou desbugar, desbuguei. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver. Eu queria sair daqui por essa grade, galera. Era um dos meus sonhos, mano, pra ver esse carro batido à polícia. Que irado ia ser, galera. Mas é o seguinte, vamos estar voltando. Bom, galera, conseguimos aqui bugar no bug. Como vocês viram, a gente consegue ultrapassar essa parede. Inclusive, as células da prisão. Dá pra gente até virar um prisioneiro e ler as cartas que estão escondidas, galera. Será que é porque o meu escuro tá muito devagar? Que a gente não consegue bugar? Hum, eu não sei, velho. Ó, galera, vamos aqui, ó. Vamos tentar. Olha que doido, galera. Dá pra gente ver o que tá escrito aqui, ó. I can't feed me in here, huh? Can't eat, huh? I am safe from... Tá escrito aqui, galera. Beleza, vamos sair, ó, aqui da cela. 3, 2, 1 e... Pera, pera, pera. Vamos aqui na outra grade. Pera aí, vamos. Beleza, deixa retinho, galera. Deixa reto. Beleza, conseguimos sair, ó. Ah, vem aqui sim, vem aqui sim. Já tá bugadão, hein? Eu vou te caçar. Já estamos bugados. Vamos ver. Ah, vamos ver se essa... Olha que doido, galera. Já, 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 já tem a ideia. Já estamos aqui, ó. Simbora. Simbora, galera. Vamos aqui bugar Rapidex, ó. Essa porta aqui verde. Essa porta verde, meu irmão. Beleza. Vamos ver essa porta verde, galera. Ó, a gente conseguiu pegar a chave dourada que tá dentro aqui desse lugar. Sem usar a chave verde. Só que tem que tomar um cuidado, galera. Porque esse bug, às vezes você tentando fazer, a pig pode te pegar, beleza? Desprevenida. Então, toma aí um cuidado. Torça aí, beleza? Tipo assim, é. Tipo assim. Fica de longe, meu irmão. Bora lá então, galera. Ó, agora o melhor momento desse vídeo. Galera, é o segredo mais segredoso. Vamos lá no spawn, galera. Vem aqui no spawn, todo mundo. Vem todo mundo aqui no spawn. Rapidex. Rapidex. Beleza. Agora sim, galera. O melhor bug está por vir. Isso mesmo. Olha, é aqui no spawn, bem spawnzinho aqui, ó. A porta de madeira, essa porta aqui, principal, dá pra ser atravessada. Ah, não, mentira. Você vai fugir? Vamos lá, galera. Será que a gente vai fugir? Não, não, não. Não é impossível. Dois, um e... Eita, pera que essa porta aqui é mais difícil, galera. Essa porta aqui... Não, não. Você não vai conseguir fugir. Complication, velho. Aê! Fugibo! Mentira, você fugiu? Cara, eu fugiu. Ai, meu amigo. Tô brincando de fugir, não. Aparece aqui o carro. Que doido, galera. Aparece o carro, tudo aqui. A bateria, inclusive, pra pegar. Ah, será que eu consigo entrar dentro do carro, mano? Com esse bug? Calma aí, vamos tentar, galera. Não vale a pena tentar. Olha aqui, não vale a pena mesmo. Que tem uma barra. O que? Nossa, achei uns bugs muito buguevos. Se a gente passa por cima do carro, ele meio que empurra pro lado. Que isso, galera? É uma reflexão, mano. Vamos sair agora de fora da garagem, galera. Vamos sair da garagem, que era onde que era pra gente escapar. Beleza? O dono do carrinho era pra nos livrarmos de nós e levarmos até a galeria, beleza? Vamos aqui, ó. 3, 2, 1. E aqui é mais difícil, hein? Que é a parede mesmo. É a parede. Vamos lá. Beleza. Aqui é a parede mesmo, galera. Mas tem como... Vamos lá, hein, galera. Ok. Da última vez que eu consegui com os meus amigos foi assim, ó. Boa! Consegui, galera. Escapamos da prisão. Não, essa. Vou mandar até uma print aqui. Você escapou mesmo? Não, a gente escapou, ó. Do lado de fora. A gente tá tipo... Nossa, do lado de forazão. Aqui, ó. Vou mandar print, galera. Porque eles não estão vendo. Eles não estão vendo o que tá acontecendo, né? Só o Rogério, que é aqui, que bugou. Mas olha aí, bugou. Mandei aí no chat dos hacks. Vamos lá, hein, galera. Será que a gente consegue bugar aqui nessa parede, mano? Olha, fazendo tipo um parkourzaço. Olha aqui. Daqui a pouco vocês vão bugar tanto aí que vão chegar no capítulo 12. Antes do alguém me dizer isso. Vem aqui. Vem aqui no spawn mesmo. Olha aqui, ó. Nós de fora. Vem aqui no spawn. Olha vocês aí. Será que eu consigo matar vocês? Não, consegue, consegue. Vem, vem. Fica perto. Pera, pera. Vem cá, André. Não consegue, não consegue. E eu acho que é por causa da barreira invisível. Bora, hein, galera. Aqui eu queria fazer esse parkour, ó. De um certo parkour aqui por fora, galera. Foi. Ok. O André se matou. O André se jogou seco, velho. O que que é isso? Mano. A prisão tem uns andares sinistros, velho. Olha isso por baixo, a prisão. Ah, eu quero ir fora ver. Eu quero ver. Que isso, galera. Deixa eu ir ver. Deixa eu ir ver. Não, galera. Bugá aí, bugá aí, bugá aí. Aqui não dá pra bugar. Aqui é muito desbugável. Imbugável. Olha, galera. Aqui. Olha o que que tem por fora. Não me mata, não. Cuidado que eu estregue aí. Beleza. Ó, ó, ó. Pera aí. Vamos tentar bugar? Não. Acho que não dá, galera. Aqui é impossível. Mas olha que lugar secretamente secreto. Beleza. A gente tem que fazer até um parkourzinho, mano. Foi. Conseguimos voltar, galera. Mas esse aqui é o lado de fora. Não tem nada nessa pedra, mano. Achei que ia ter um negócio escrito. Aqui o carro da polícia. É o carro da polícia. Tem um interiorzão, mano. Com textura bugadona. É isso aí, mano. E é isso, galera. Como vocês viram, esse lugar não dá pra ir em lugar nenhum. Mano, é tipo separado os mapas. Eles fazem em região separada. Aqui, ó. Tem até um túnelzinho, né. Mas não leva pra lugar nenhum. É um negócio preto. Pretuzão, tá ligado? Hardcore, galera. Mas esse aqui foi o vídeo. Realmente espero que vocês tenham gostado. Esses são os segredos lendários do Pig, mano. Lendários. Sorry. Lendários. Lendários. Sorry. Então, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela fã de todos vocês. Obrigado pelo Iboogol. Pelo André e pelo Rogério que estão participando desse vídeo. Até aí, mano. O Bulufas também que participou. Teve que sair. E também o Vitor Azul, mano. É nóis, galera. Falou, falou. E... Falou. 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 Falou.